Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Michael Pérez e nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre o perfil Take M7, o perfil M5, perdão, né? Ele é um perfil agressivo, tá bom? Vou falar pra vocês o lucro aqui desde 2010, né? Com base em mil dólares de capital, tá legal? Então tudo que vocês já estão vendo aqui é mil dólares de capital. Essa ferramenta que eu tô mostrando pra vocês, ela consegue, conforme eu, dependendo do desenvolvimento do software, ela fornece todo tipo de operação pra nós. Desde o lucro, né? Mostra o swap, né? Quanto que a gente pagou de taxa nessa operação, né? Ela mostra o preço, a quantidade de hora, né? Qual foi a data dessa operação, né? Até em milissegundos, né? Horas, perdão, em segundos, hora, minuto e segundo, tá bom? Qual foi o preço, quantos pips a gente pegou numa operação e qual foi a porcentagem mediante ao capital, tá legal? E qual que é a porcentagem acumulativa no momento, né? O que que é acumulativo? Desde quando começou até o momento, faturou 575%, tá bom? Então, vamos começar pelo lucro, né? Qual foi o, perdão, é que o lucro faturado nesses 5, nesses 12 anos, né? Então, deu um acumulativo de 694%, tá bom? A gente, agora eu vou falar o maior lucro por operação, né? Em porcentagem, o pior, vamos começar pelo pior, né? O pior que a gente perdeu foi 2% numa operação, né? Então, você foi um stop loss de 2% e o maior acumulativo foi 6,88%, isso em uma operação, tá bom? Então, esse é o acumulativo em pips, né? Quanto pips que acumulou nesse time aqui, né? Isso não é relevante pra nós. E agora a gente vai falar sobre quantos pips a gente pega numa operação, né? Vou começar aqui do pior, né? A gente perdeu 276 pips, tá bom? E o maior, 235, tá legal? É meio quase que 1 para 1 ali, tá ok? O nosso lucro da operação, né? No caso, foi 15 dólares nesse momento aqui, né? Qual que era o acumulativo do momento, né? Com 15 dólares a gente ganhou 492, com 2.000 dólares a gente ganhou 23, com 2.400 a gente ganhou 10, só que meio que tem operações que fecham junto, tá vendo? Aqui é dia 21 do 5, fechou essas 3. Então, a gente ganhou 14, 14, 13, tá legal? Então, vamos ver qual que foi o maior e o pior cenário, né? De stop loss, tá bom? A gente perdeu 4.500 dólares numa operação, porém no momento a gente já tava com 286 mil dólares na conta, né? Então, pra vocês terem uma noção, a gente ganhou também o máximo de 19 mil dólares, quando a gente também tava com 299 mil dólares, tá legal? Em tempo, qual foi o maior tempo que a gente ficou numa operação? Porque muitas pessoas perguntam, poxa, a gente opera todos os dias, a gente tá todo dia, tem sinal pra entrar todo dia, que não sei o que tem e tal? Então, a gente vai solucionar isso aqui agora, né? Porque o que que acontece? Como a gente trabalha com renda variável, pegando certos pontos do mercado, onde tem as nossas oportunidades de acordo com o operacional, lembrando que são vários operacionais, um diferente do outro, isso varia. Então, a gente tem um tempo, né? Talvez passa 2, 3 dias sem negociar, 1 dia sem negociar, né? Talvez a gente fica 2, 3 semanas numa operação, não é a média, mas acontece, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui pelo menor tempo, foi 29 segundos, né? Entrou e saiu ali rapidinho, deu lucro ali e saiu fora, né? E o maior tempo que a gente ficou numa operação foi 27 dias. Então, tenha ciência disso, a gente pode ficar posicionado, ok? Sim, em alguns tempos ali, tá legal? Então, isso era o que eu queria mostrar relacionado a esse conjunto de informações aqui, tá legal? Agora vamos às informações aqui de curva de capital, né? Curva de capital. A gente tem aqui o nosso período de estagnação, né? Tá vendo? 38 dias. Foi o máximo período de estagnado. O que é estagnado? Sem nada, sem nada de lucro. O mercado lateralizado, nossos lucros. Foram 38 dias, desde 2010 até agora, tá bom? Então, 38 dias sem lucro. Foi o máximo que a gente ficou, tá? Os nossos drawdowns aqui, depois eu vou mostrar em números, né? Mas aqui, ó, chega beirando 15 mil dólares. Porém, a gente levar em consideração, esse momento aqui, a gente já estava ganhando uns 700 mil, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Não é nada mediante a isso, né? Com 15 mil dólares de drawdown, com 700 mil na conta, isso é praticamente ilusório, né? Então, as nossas porcentagens de rebaixamento, eu procuro traçar um gerenciamento, mesmo sendo um perfil agressivo, para não ultrapassar 50% de drawdown. Por quê? Porque isso pode ser que eu não ultrapasse para mais ou para menos, né? Pode ser, né? Porque a gente sempre gosta de trabalhar da seguinte maneira. Como a gente está montando um software e já estamos com um monte de cliente, acontece o seguinte, as pessoas não estão preparadas para o drawdown. E quando você entra lá no nosso site e vê isso daqui, inclusive, se você não tiver acesso ao nosso site, você pode pesquisar aí sobre, vou deixar aqui, ó, www.takem7.com.br Você vai ver os perfis de risco, desde o mais conservador, desde o mais moderado, né? Do mais conservador até o mais arriscado. E lá eu mostro tudo isso daqui em detalhes, né? Para você ficar ciente dos drawdown. Então, muitas pessoas não estão preparadas para o drawdown. Elas querem ganhar dinheiro, mas não querem passar pelo risco, né? E não entende que no mundo comum existem os drawdown também, né? Quando você abre uma empresa, a partir do momento que você está torta a empresa, você já entrou negativo na operação. Por quê? Porque você investiu dinheiro. Ah, você investiu 100 mil num negócio. Você já entrou 100 mil negativo na operação. Aqui não, você colocou 100 mil aqui, esse negócio já começou a te dar lucro. Entendeu? Aqui você está com 700 mil, você tem que pensar o seguinte, poxa, eu tive um drawdownzinho, como se você tivesse que pagar funcionário, água, luz, internet, etc e tal. Tá bom? Então, basicamente, é isso que você precisa fazer. Ter em mente, né? Para poder fazer parte de um negócio como esse aqui, né? Para você ser o seu próprio banco, você tem que estar ciente, porque um banco está fazendo justamente o que eu faço. Talvez até operações bem parecidas. Tá legal? Só não é no Brasil tão parecido, porque a gente opera no mercado de Forex. Tá legal? Então, isso aqui, a pessoa tem que ficar ciente do drawdown. Tá? Vamos lá. Agora, informações geradas. A gente teve um lucro, máximo de 984 mil dólares. Nossa, mas por quê? Começando com 1 mil, a gente teve tudo isso. Se você não sacou. Entendeu? Porque a minha estatística, pelo que eu vejo ali, é em torno de 100% no ano. Já cheguei a fazer 130% no ano. Já cheguei a fazer 100% em 4 meses também, tá? Mas eu costumo dizer assim, 100% ao ano, pelo meu software, pelo que eu conheço dele, ele é o que ele faz. Então, é o que ele faz mais ou menos, né? Depende do perfil também, tá? Tem perfil que faz menos, tem perfil que faz mais. Então, o que acontece? Imagina aqui, você começou com 76 mil dólares o ano. Aqui, você começou com 1 mil dólares, 2010. No final do ano, você fez 1.300. Entendeu? No final do outro ano, você fez 2 mil e pouco. Você tá vendo que é meio que quase 100% aqui, mais de 100%, quase 100% no caso. Aqui, você fez 2 mil e pouco. Tá vendo? Aqui, você fez 5 mil. Aqui, você fez 9. Então, você vê que é mais ou menos 100% um pro outro aqui, tá vendo? Então, de 9, 9, 9, 18. Aqui, tá vendo? Então, foi pra 22. Aqui, ó. 22 com 22, 44, ó. Tá vendo? Aí, você fez, então, 37. Um pouquinho a menos, né? Aí, aqui, foi um ano ruim. 2017 foi um ano bem ruim, né? E a gente fez 46 mil de lucro. Entendeu? Então, meio que, né? Não teve muito lucro esse ano, né? Então, aqui, a minha, igual eu falei pra você, a minha estatística é meio que 100%, mas pode dar menos e pode dar mais. Então, você tem que pensar, você tem que pensar no seguinte, quando você for lá no site olhar o lucro que a gente tá tendo, você sempre, ó, nossa, mas como que eu comecei com 1 mil e tô fechando com 900? É porque se você não sacou, ele vai fazendo juros sobre juros. Simplesmente isso. Ah, se você sacou, esse lucro você vai ter anual. É esse lucro aqui, ó. Tá vendo? Então, o perfil conservador, ele vai dar esse aqui. Porque de 2010 até 2022, no perfil conservador, a gente fez em torno de, se eu não me engano, 18 mil, né, operando com 0,01 e 34 mil operando com 0,02. Então, essa estatística não foge muito, não dá pra fugir muito, a gente quebra, né, pessoal? O intuito não é quebrar, em tudo que você fica aqui um tempão com nós, entendeu? Vai ganhando dinheiro aí um tempão. Esse é o nosso intuito. Tá bom? Então, tipo, aqui fugiu um pouco da estatística, né? Mas mesmo assim, a gente ganhou, tá vendo? Não tem um mês negativo, nem nada. janeiro, vocês estão vendo aqui, é porque a gente começa a operar depois do dia 10 ali, no início do ano, é bem chatinho pra operar, então pode ver que todos os meses de janeiro é mais fraquinho, tá bom? Ó, tá vendo? Ele é mais fraquinho, mas, dá lucro, né, dá um lucrinho aí, dá pra comprar um, tomar um cafezinho, né? Então, vamos lá. Aí, ó, tá vendo? De 48 vai dar 100, aqui deu muito mais do que 100%, tá vendo? É, daria 100, né, deu 175, tem que dar 200% no ano, entendeu? Então, é um lucro muito bom, né? Aqui, ó, não foi muito bom, não. De 175 foi pra 189, não ganhando muito dinheiro, não. Mas, mesmo assim, teve lucro pra caramba, né? E aqui, ó, a gente já fez o quê? 36 mil, né? 36. Não, 367 mil. Então, aqui a gente já fez, né, meio que quase 200%, quase 100% também do capital. Então, tipo, você tem que olhar o seguinte, nossa, quanto que a gente rendeu no ano, né? Isso aqui é somado, né? Aqui. Então, suponhamos assim, você tem que olhar o seguinte, ó, eu tô começando com 1.300, né? E eu ganhei 2 mil. Isso não soma não, tá? É ano por ano. Isso não é somado, 1.300 menos tal, não, não, não é somado. É a soma de tudo isso daqui, tá vendo? Dá isso aqui, tá vendo? Soma de tudo isso daqui, dá isso daqui, tá bom? É soma, é somatória, que é o lucro que a gente tem, né? Tanto é que se não, tá vendo que deu 367 mil dólares, 915, a gente ganhou 984, então a conta teria que ser essa, né? Teria que finalizar esse valor aqui, aqui. Não, então não, isso aqui é somado, entendeu? É como se eu estivesse começando assim, ó, se eu começar com, ah, Maicon, então quer dizer que, por exemplo, se eu começar com 5 mil dólares, eu ganhei 9? Sim, aqui sim. Aqui sim. Ah, então, se eu comecei com 9, eu ganhei 22? Sim, porque isso aqui isenta, tá bom? Se não, se você parar para analisar, você tem que somar tudo isso aqui para dar esse valor aqui, tá legal? Só para vocês entenderem aí a lógica, tá? Então, quer dizer assim, Maicon, se eu comecei então com, por exemplo, tem gente no nosso software com 100 mil dólares, tá? Vamos ter, eu vou ver um mês aqui com 100 mil, não teve nenhum, mas vamos aqui que fosse 70 mil, 76 mil dólares. Se você começou com 76 mil dólares, 2019, no primeiro mês você já fez isso, no segundo mês, tá vendo, foi ruimzinho, 319, no terceiro mês 400, tá vendo como pode ser, pode ter meses ruim, vai que ganhou 2 mil, por isso que não pode garantir um retorno para a pessoa mensal, ah, você vai ganhar x% ao mês, não, não precisa disso, entendeu? Você não precisa prometer isso para ninguém, nem eu, nem ninguém, quem está fazendo isso está mentindo, ou ele está te prometendo, por exemplo, 1% ao mês, 2, e ele está ganhando isso aqui, em cima de você, né? Se acaso você não tem, sei lá, pega dinheiro dos outros, alguma coisa do tipo, ou você passa o teu dinheiro para alguém. Então aqui, tá vendo, foram os lucros que a gente tem, com base em 76 mil, entendeu? Com base em 76 mil, eu entrei o ano, e aí ele vai acumulando, acumulando, e no final do ano, a gente ganhou 48 mil dólares, poxa, ganhou quase 100%, né? Aí aqui, começando com 50 mil, olha o lucro, você entendeu? Então tipo isso, é muito legal de ver, muito legal de olhar esses dados aqui, porque aí você quebra o paradigma de querer olhar, nossa, esse negócio é maravilhoso, no sentido de, meu, vou pôr um pouquinho e vou tirar um montão, claro, se você não sacar, isso é real, mas se não, pessoal, a gente não foge muito da realidade, porque não dá, mercado financeiro, não dá para fugir muito da realidade, né? A gente está um software aqui, fechando todos os meses positivos, quem está entrando com nós, está vendo, está ganhando dinheiro, só que não dá para mim, vai fugir muito da realidade, tá bom? Então, a gente tem mais outras análises aqui, a gente, né? Fechando todos os meses positivos, né? Por hora, aqui eu tenho tudo que vocês imaginam, os lucros, como vai acontecendo, tá vendo? A gente vai aumentando, por que que vai aumentando? Por causa que o nosso capital está fazendo juros sobre juros, né? Não é um juros sobre juros em si, é quase que isso, né? Mas não é, ele pega um cálculo um pouco diferente, mas aí já está batendo quase um milhão, nós temos contas reais, tá? Eu tenho contas, já tenho várias, até me perdi já, a última vez que eu contei, eu estava com mais ou menos 15 contas operando, tá bom? Em breve eu mostro o resultado delas, de algumas delas aí, que são contas até um pouco mais alavancadas, mas eu não gosto de ficar mostrando o resultado meu, porque a pessoa fala, está querendo vender, eu mostro o resultado de clientes, se for no nosso site, vai ter a aba de depoimentos, depoimentos, aí lá você vai ver o resultado dos clientes, né? Porque o meu, pô, é meu software, né? Então, é fácil, né? Mostrar, mas e o dos clientes, está ganhando? Está, porque está copiando as minhas operações, né? Não tem custo nenhum para você entrar no projeto, nenhum, nenhum, nenhum. A única coisa que a gente cobra é uma taxa de, semanalmente, tudo que fechar na tua conta, é dividido 50 a 50. Lembrando que fora que se você não paga taxa, emolumento, né? Essas coisas que paga aqui no Brasil, então você é isento disso. Então, tipo, 30% eu já estou te isentando, né? Então, você teria que pagar isso daí, não tem, porque o Forex não exige por lei, tá bom? Então, é muito simples, aqui embaixo na descrição tem todo o passo a passo para você entrar no projeto, caso você queira fazer parte dele, é só você assistir o vídeo de apresentação, né? No nosso site, e depois do vídeo de apresentação, você vai entrar em contato comigo, eu vou te mandar o passo a passo, ou também aqui embaixo do vídeo tem tudo, né? Tem o passo a passo e o vídeo de apresentação. Bom, só fazer bem certinho, né? Tem alguns detalhezinhos ali que tem que prestar atenção, mas é simples de fazer, qualquer pessoa faz. Pode investir a partir de 100 dólares, tá bom? A conta tua vai ser Procent, né? Então, todo o teu lucro vai ser dividido por 100, caso você coloque 100 dólares, a corretora te oferece 10 mil, tá bom? E você vai operar proporcional a 100 dólares, mas seus resultados vão sair como se fosse 10 mil, aí você divide ele por 100, tá bom? Tem um videozinho explicando sobre isso também, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like aí, para fortalecer o canal, tá bom? O meu único canal de atendimento é esse, o Instagram da TakeM7 e o meu próprio WhatsApp, tá bom? E logo a gente vai estar com uma equipezinha aí, para poder atender vocês aí com um 24 por 7 aí mesmo, todos os dias das semanas aí, caso alguém tenha dúvida, tá bom? Pode apostar no projeto, o projeto está criado com muito amor e carinho, em parcerias com corretora, pessoal da República Dominicana, que é onde está a Roboforex, me ligou, enfim, mostrei todo o projeto para eles, né? Então, eles cederam algumas coisas, porque antes não podia entrar com mil dólares, o mínimo era mil dólares, operando com 0.1, a gente conseguiu o mínimo de 100, operando com 0.01, isso não é à toa, porque eles apostaram no projeto junto conosco, tá bom? Então, é isso aí, estejam cientes do risco, não coloquem aquilo que vai te prejudicar emocionalmente falando, mas podem acreditar que isso aqui a gente está com um projeto que é para a vida toda, tá bom? Grande abraço, então, a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.